Começando hoje aqui pessoal, sabadão, dia 15 de janeiro de 2022, no calçadão da avenida Beira Mar, é o colega, show de humor, deixando aqui um grande abraço a todos, e vamos aí pessoal, com o grande... Fazendo aí a pedida de alguns fãs aqui do canal, pedindo aí para gravar aqui o show de humor, voltei aqui, fazendo a pedida aí de alguns, os internatendos, pedindo aí mais vídeos aqui de show de humor, é o que estou fazendo aqui hoje, sabadão, aí o famoso colega aí. Estou indo agora para o programa do Faustão, ele me chamou, graças a Deus, eu vou parar de fazer o show na rua, porque, olha, artista tem que ser valorizado, né? Olha aí, ano passado, no programa, olha, no programa do Gerardo Luiz, eu fui seis meses, lá na Recife, só que não deixaram eu entrar, que eu fiquei só na Fortaleza, mas vai dar certo. Deixa eu dar mais um aviso, não tenha medo, que nós estamos em Fortaleza, e não é bala, tá certo, ó? É, ó, senhor, desculpa aí, senhora, a senhora, nem é bala não, senhora, viu? Siga a vontade, você está em Fortaleza, viu? Aqui é tranquilo, graças a Deus. Você se assustou aí com o famoso chicote aí? Vai, vai dar certo. Olha, ei, olha agora o que é que eu faço. Arco, cobra saindo, e eu vou dar um mortal. Aqui por dentro, ó, tem pessoas que não acreditam. Eu vou dar um mortal, vou girar o corpo no ar, tacar o dedo direito no chão, e cair em pé do outro lado. Pra quem nunca viu Matrix, vai ver hoje ao vivo, presta atenção. E é o graçado, eu vi pessoas que falam que está mentindo. Eu não penso que está mentindo não, porque mentindo tem perna curta. Só que o show de novo aqui, toda sexta, sábado e domingo, que é a partir das 19h. Pra saber que o Hotel Praiano... Vamos ver se vai dar certo, isso aqui é água. Bota fogo. Não, não bota fogo não, todos por baixo. Não bota fogo. Oi, a via está chegando, ó, presta atenção. Vai, vai, vamos ver se vai dar certo. Isso é água, patrão, eu não estou doido de jogar gasolina no chão, não. É sete reais a gasolina. Isso aí é água, patrão, não estou doido, não. E outra, eu não preciso estar no meio da rua queimando a roda, não. Graças a Deus. Pode não levar a roda, hein. Não, a roda eu queimo porque eu sou padeiro. Aí eu pego a sua roda e eu lá e queimo. Não, 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 não. Era o don da lancha. Era, viu, patrão? Era o don da lancha, a carreira nova já foi doido. O senhor pela cara tem eu de cair mesmo, viu, patrão? E o senhor já morreu quase a tempo. É... O senhor tá vendo aqui em Fortaleza, o senhor vai ser fortalecense? Eu sou cearense, padre, é diferente. O cara acima é brincar, não. O senhor tá vivo, meu amor. Foi um prazer participar do seu chão. Ele ia se envolvendo aqui pra baixo. Ele morreu daqui pra cima. Olha, velho. Tá lindo, tá certo. O barco do senhor é a motão, né, papai? O comédia, irmão. Olha o seu sede ali, ó. O seu sede aí fazendo... Participar. Gente, o que é de vocês não é dinheiro, não? Eu vou fazer dez minutos de show, dez minutos de apresentação? Eu e a cobra danada. O senhor já viu o tamanho da cobra? Maior do que a senhora? Eu não vou falar em tamanho, falar em você. Não, porque é assim. Eu falo assim, maior e outra. Ela tá viva, a sua tá morta. Vai, vai, vai. O que eu quero de vocês é só educação pra não atrapalhar passagem. Chega todo mundo a ter a marca dessa água. Que é pra ver de perto o show, a brincadeira. E a fiscalização não pedir pra ele parar o show, tá bom? Aqui o show é pra vocês. Aqui não tem droga, graças a Deus. Não tem cachaça. Mas se quiser, eu vou comprar o show. Olha, vai, vai. Deixa o cupom desse lado. Tem uma bariqueira de água pra nós fazer um show bem bacana. Pode vir que eu não investo dinheiro, não. Aqui tá tranquilo, perigoso. É na cidade desse cidadão aqui, ó. Lá tá perigoso. Não roubou o cabelo. Olha aí, ó. Tá vendo? É bacana. Seja bem-vindo. Aqui acessou o espírito, pessoal. Muito difícil de ver da linha. Vamos ver se vai dar certo pra nós soltar a cobra. O nome da cobra é Tereza. Tchau, escolha um daqueles três sacos que é pra cobra entrar e nós fazermos uma brincadeira bem legal. Um saco preto. Se a cobra entrar num saco preto, eu estou a 50 reais, beleza? Tu gosta de dinheiro? Gosta, chega sorrindo, né, irmão? Mas tu gosta de dinheiro? Muito ou dinheiro ou pouco? Muito. Então mora a soltar o banco do Brasil ou a Igreja Universal. Que lá tem muito. Agora, pra dizer que nós estamos combinados, Esse garoto tem camisa branca. Escolha um pra mim também. O verde. Vou mostrar também que não tem nada dentro do saco. Como é teu nome? Guilherme. De onde? Guilherme, boa cidade? Manaus. Seja bem-vindo aí, o bicho preguiça. Olha, lá e vai. Estou brincando, viu? Seja bem-vindo, viu? Quanto é tua idade, garoto? 14 anos. Já namora? Não gosta de mulher, não? Ah, gosta. Eu com 14 anos, eu gostava tanto de mulher que queria pegar até as minhas irmãs. Olha, que vai. Me ajude aqui, Guilherme. Não tenha medo, não. Vem cá. Tá malhando? Não vai, tá. Não vai, não. Senão meu filho some, viu? Aqui de frente tá a bolsa. Fecha só as perninhas, Guilherme. 14 anos. Tá estudando? Falando que tá aqui, né? Derrindo assim a cabeça, olha pra frente. Aponta assim pra cobra, Guilherme. Já pegou em cobra alguma vez? Não. Não. Vai pegar na minha hoje? Tu já viu o tamanho dela? Vou já mostrar. Segura aqui no pau. Aponta assim pra cobra. Ele é branco, né, meu irmão? Parece um papioca, né? Ele é de Manaus. Lá não tem sol, não, né? Será que esse filho não tá reapreso, não? Branco desse jeito. Tu tá sozinho, tá com a família? É sua avó, aquela jovem ali? Nem tem cara de ser avó, né? Tem não. Parece ser bisavó. Olha, lá e vai. Tu gosta de mulher ou de homem, Guilherme? De mulher? Desse jeito, Guilherme? Guilherme, vovô tá vendo. Deixa com nós. Meu marido. Olha. Tô brincando. Esse aqui é meu amigão lá de Manaus. Tá gravando aí, tá filmando tudo aí. Fabão. Tamo junto e misturado. A TV? Redenção. Fala só assim, diga assim, cobra. Cobra. Que voz é essa, Guilherme? Vovó, tá vendo aí, vovó, o menino? Será que ele puxou o pai? Vem, ó. Fala grosso, Guilherme. Fala, cobra. Cobra. Melhorou, Guilherme. Para tu confiar em mim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar duas folhas de jornal e vou transformar num casal de pombo, beleza? Vai voar uma pombinha e um pombão. Escolha a cor da pombinha, Guilherme. Branca, a pombinha dá paz, gostei. Escolha agora a cor do pombão. Guilherme. Que porra é essa? Guilherme, eu vou fazer por... Não é louco não. Mas deixa. Tu quer que eu comece pela pombinha ou o que que eu comece pelo pombão? Pela pombinha. Não é beija, né? Pronto. Segura aqui o pombão. Pronto. Lá e vai. Vai dar certo. Ô, Guilherme. Tá quantos dias em Fortaleza, a família? Uma semana. Uma semana. Estão gostando? Já foram assaltados? Fale a verdade. Não minta, não. Já... Não. Pois fale assim. Ainda não. É que vocês não foram embora ainda, viu? Mas não se preocupa não, Guilherme, que vai dar tempo, tá? Tem vez que o ladrão tá atrás da gente de camisa cinza, bermuda verde. Isso. É o cabeludo mesmo. Vem pra cá. Tô brincando com o rapaz. Irmãozinho, seja bem-vindo. É de onde, Bastard? É de onde, Bastard? Bracinha? Acertei. Viu, Léo? É ladrão mesmo, meu irmãozinho. É deputado, senador, vereador. Nem ladrão não, né, patrão? É só assessor. Olha, muito importante. Tô brincando. Seja bem-vindo. Eu era doido pra conhecer Brasília. Mas só conheci Fusca. Mulher rizalavocada, né? Segura aqui, Guilherme. Diga assim, vôo a pombinha e vôo a pombão. Quando a pombinha vôla, lembra que tá normal? Ele só rir por dentro, né, Guilherme? Diga assim, vôo a pombinha e vôo a pombão. Atola a pombão no meu buraco. É o buraco do saco, não pense em beixeira não, tá certo? Guilherme, o que rissado é essa sim, Guilherme. Tu tá, quem não é o piripaque aí? Deixa eu separar aqui a pombinha do pombão. Segura aí. Catorze anos de idade. Tá aí que ano na escola? Não, não ano. Tá bem aí, viu? Com catorze anos. Tu é doido com catorze anos? Eu tava na sua pecação. Filho de pobre é a porra mesmo. Estou a público ou é particular? Eu tava no colégio militar. Tava no colégio militar. O pai nem brincar não, vai que o pai dele é policial. Aí eu tô lascado, né, meu irmão? Mas teu pai tá lá em Manaus? Não. Tá em Fortaleza, tá aqui. Mas não tá no show não, né? Graças a Deus. Só a vovó que tá ali assistindo, filmando pra mostrar pro papai as ferramentas do filho. Eu tô brincando que lá em Manaus, eu conheço, eu morei em Manaus, em uma cidade de hoje. Não tem viado, sabia? É verdade que estão vindo pra Fortaleza. Tem até os que trabalham na TV. Tô brincando. Viu, tá bom? Nunca me enganou. Olha, lá e vai. Até o nome já disse, tá bom. O jornal se parece com o quê? Te lembra alguma coisa? Eita, cumpade. Não é maconha não, irmão? Calma, relaxa. Não é maconha não, não é? Não. Não é maconha? Olha o rapaz feliz ali, tá vendo? E dê pra cá. Olha só o pé direito aqui pra mim, hein? Isso. A mão direita pra frente é pra cobrir dar um buraco sério. Isso aí. Coloca a mão direita pra frente. A mão esquerda pegue no pau. Não tem não? Vai Guilherme, deixa de besteira, pega no pau Vai Guilherme, vamos encerrar Vai Guilherme, vai Guilherme Tem torcida, tem torcida, tem torcida, vai Pega você agora Então tá com vergonha? Tá com vergonha? Quer pegar no meu? Então pega no seu pra nós encerrar, vai Vai Guilherme, vai Guilherme Pega, vai Guilherme Guilherme, tu tá pensando besteira, não tá? Tu tá com a mente perugida, Guilherme Eu tô mandando tu pegar no pau Que esse é esse que fala pau, mas é pau da venda Não é piroca não, Guilherme Entendeu? Pega no pau Tá vendo o helicóptero da polícia aí, ó É o papai Deve ser três filhos de outro pezinho Papai A pessoa se jogasse uma bomba aqui Não tem medo não, é agora Finalizando com o garoto É de Manaus Qual é o bairro lá em Manaus, Guilherme? Aleixo Aleixo? É um bairro tranquilo Eu morei no bairro também tranquilo Chamado Cachoeirinha Ave Maria Vou tocar fogo aqui, Guilherme Mas não vai queimar teu pé, não Esse fogo, ele é mágico Se o vento deixar Pronto, deu certo Guilherme, fale assim Fogo me obedeça Fogo me obedeça Fogo a gente queimará a gente 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 O jornal Zayt O jornal Zayt Mas não me queimará a gente Mas não me queimará a gente Mas não me queimará a gente O White Zayt ele fez o alofraide Eu mostrei que vai desenrolar Quando a gente mandar o fogo apagar Ele é um bairro Ele apaga, viu Guilherme Quer ver como ele é um bairro? Ele queima Olha como ele queima, tá vendo? Não esquenta a cabeça não Vai esquentar a sandália Olha, olha Diga fogo Fogo Chegaste Chegaste Aorai-te Aorai Quando eu mandai-te Apaga a fogo Apaga a fogo Parece que não deu certo Diga fogo apaga Quando ele quiser apagar Então joga a água, beleza? Lá em Manaus o fogo obedece Aqui também não Agora com as cinzas Olha a transformação no casal de pomba A pombinha branca E o pombão preto, não é isso? Vai ser a pomba do negão do WhatsApp Agora A gente não pega, Guilherme E é porque não queima Se você deixa o pé de antorrado Com as cinzas, Guilherme Finalizei Eu expondo o segredo Que vocês não percebem Girei e atrapalhei É rápido de medo Demais Segura pra mim Dá três tapinhas em cima dos pombos Meu filho Que tapinha é esse? Bata que nem homem Pronto Agora matou os pombos Escolheu o fogo Vejo, foi isso? Coloque pra mim aqui Fecha a perninha Isso não é a perna É o ponto de equilíbrio Abaí, tô amado Se der um beijo Vai pra frente E aí faça duas vezes assim Um, dois Agora não sai Bem novo, em 14 anos É morto O senhor de branco Ensina pra ele como é que faz Vai de novo, vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai, vai Vai Agora chega aqui Chega e ficou de água na boca Depois de velho Virou o baidu Olha pro carinha Você sabe de onde? Você sabe de onde? Amém Deixa eu pegar os ingredientes Os ingredientes Pra nós encerrar e finalizar Finalizar, bem bacana Só pegar aqui um pouquinho De sebregrilo Olha Inteligência Que é da loura Isso Boniteza Isso Pouquinho de cabelo Isso Que isso Eu que tá já morrendo Na bola da cor Ai, porra Tem mais, tem mais Tem mais Só o senhor aqui Que tá cabeça branca É Só um pouquinho de pau, véi Tô brincando Vê, papai Tô brincando O senhor não se zangue não O senhor não é pau, véi É pau mole Olha Quando eu pular, Guilherme Que eu cair desse lado Eu vou levantar o fundo do saco E o cavalo Quando sai voando Beleza A bombinha branca Pode ser que dê certo Mas preto Só se nós pintar Viu, Guilherme Eu gostaria desse teu brinquinho Assim, brilhando Assim, tal Arrasou, viu, Guilherme Agora, para do negócio De viadais, tá bom? Meu filho, se aquete Pelo amor de Deus Não, se me deram Se eu fechar oito horas Se aquete É dez horas Tá certo É saborado Guilherme, obrigado Pela tua participação Mereço os aplausos Pela educação do garoto Não, não, não Não, não Não, não Eu vou levantar o saco Como sai voando Olha a mulher que eu vou dar um salto Não pode ficar aí, Silvio Não vai pular, não é voar não Ó É que a mulher botou foi Chico Não foi asa Será que eu passo? É apertado Mas para nascer Era mais apertado E eu passei Só não era de ferro Também não vou explicar Porque tem criança Apesar que as crianças Sabe mais forte que nós É verdade Eu tenho duas irmãs Uma de treze E uma de catorze A de treze falou assim Maninha A minha macaquinha está lá Sem no pego Fazer catorze Pesteira, mulher A minha já come é banana O mundo está diferente E leva Tu tem catorze anos Cadê o mulher? Cadê o mulher? Vai Tu tem catorze anos Joga free fry? Não Não, quer um dos meninos Agora joga free fry Eu estou imaginando Esse menino com 15 anos Joga um free fry Não pareceu retardado, rapaz Não sabia procurar mulher Eu com doze anos Meu free fry Ela procurou na chumetinha No interior Deixa eu finalizar O show da rida O show da rida é tão bom Que até que ele já morreu Eu vim assistir Vou separar seu canto Beleza? Aqui, ó Isso Você é VIP Só pra quem já morreu Vai falar Eu disse que a pessoa só nós Eu morro Eu sou minha sabotura Até já foi esquecendo De terrar Ó o cartazinho O banalí Para de estar Gente, eu pego em vocês Não é dinheiro não É só educação Pra mim finalizar Um show bem bacana Bem legal A caixinha já está descargando Tira todo mundo Até a marquinha dessa Agora pra ver o salto Agora eles derram Na brincadeira Olha isso Graças a Deus Eu não perco dinheiro No meu show não Tá bom? Eu faço logo É tomar essa porra Deixa aqui a jovem Com gente de beleza Teoriza o que isso A onda de chote de verde Tem camisa de A moça de vermelho Parece a pomba de vida Eu gosto de trabalhar assim Pessoal educando Pessoal Eu sei que tem muita gente De fora Turista Ventando Fortaleza Quem é de fora Levanta a mão Quem é de fora Bem vindo Cadê o pessoal de São Paulo Cadê o pessoal de São Paulo Cai pra causa dos paulistas Que não conhece Ah boa Bora É que lá estava faltando É que nós estamos Estracando Não paulista Desconfiar Eles andam lá assim ó, já o carioca não, o carioca anda assim ó, com medo da bala perdida. Tem alguém do Rio de Janeiro? Ali é o traficante né senhorita? Não, o traficante aqui é o usuário. Meu Deus, mas isso aí não vai, não é droga não. Ele não usa droga, a droga é que usa ele, mas... Ué, doido pela cara já morreu faz tempo. Segura ela mamãe, morde o vento ó. Segura ela mãe, morde o vento, o vento, mãe. Mãe, o vento, segura ela. Ai é louro, não tá entendendo não. Eu brincando, tô brincando. E o senhor tá filmando, procura o canto pra peidar pela mão, meu Deus. Deus é mais, o senhor fica filmando aí, ladrão de olho no senhor, olha lá vai. Não, tá perigoso o Fortaleza, tá perigoso. Vou falar a verdade, eu tava voltando, tá aqui ó, meu celular. Graças a Deus o rapaz tá filmando aí meu celular. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram. Semana passada o cara chegou, olha baixinho. Ou o celular ou a bunda. Uh, rapaz. Tá aí ó, se não for, tá aí meu celular, tá fazendo a live, tá mal vivo. Só quem tá gostando do show na brincadeira, não pra mim e pra Deus. Pera aí, já morreu, fica quieto, senão a pessoa não entende o show. Pra mim não, pra Deus que me decidou. Pra Deus que me decidou de levar uma alegria. Bate uma palma pra Deus, bate uma palma. Aplausos. 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 Um sorriso que ele tira do teu rosto e alegria que ele vem do teu coração. A primeira pessoa que está gostando do meu trabalho, coloca a mão no bolso, toca na consciência e manda um incentivo pelo meu show, pelo meu trabalho, se você acha que eu mereço. Se não tem, não vira as costas e não vai embora. Na Bíblia diz que aquele que ajuda um dia será ajudado e aquele que nega um dia será negado o miserável. Eu sou de Manaus e esse rapaz aqui, ele me ajudou muito, quando eu estava começando a minha carreira. E eu queria a atenção de vocês em dizer que hoje eu te agradeço a Deus, porque cada um de nós tem uma profissão e cada um de nós tem sorte de ter o nosso trabalho, o nosso povo em cada dia. E eu venci, hoje eu trabalho com comunicação em Manaus, eu tive a sua perfeição, mas ele motivou ainda para o nosso trabalho, o nosso povo em cada dia. Então, quem quiser ser abençoado mais, por Deus, me dá ajuda a ele, cinco reais, cinco reais, pelo amor, por favor. Aqui, não, tem pessoa, não, eu esqueci a carteira em casa, não tem problema, não, eu não aceito a Pix, tá certo? Quem quiser ajudar a valorizar o trabalho do artista, eu vou dar sua volta aí, que vale o meu coração. Tem pessoas que correr, viram as costas aí, que vale a humildade, que você der, pouco, sempre de bom coração, que Deus possa abençoar, tá certo? Fica à vontade, não sai ninguém não, fica com a velha fazendo a finalização do trabalho, tá certo? Quem você me der, eu tenho certeza que não vai lhe fazer o que falta não, tá bom? O garçom eu volto, quem correr, que o ladrão pegue lá na frente. Não, eu estou desejando mal, eu estou jogando, é praga. Eu estou jogando aqui, ajudando, eu não ganho mal, que Deus abençoe. Bote tudo, patrão, continua. Obrigado, fique à vontade, sai ninguém não, eu comecei agora, vai ter mais apiação pra vocês. Ó, o Jago também aqui, vai ajudar também? Vai me dar a carteira. Deve, 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 só o dinheiro da minha, vem, 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 vem. Amor, miserável, só o dinheiro da minha. O meu Jesus, o meu Jesus, o meu Jesus, o meu Jesus, vai cair, por meio, vai recorrer de moeda, quem tem? Bem, 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 bem. Isso é feio, isso é feio! Suas pragas! O padrão como até o seu anel, padrão. O padrão tem mais um bom trabalho do artista. Obrigado, obrigado. Vem para comentar mais dez pelo pulmão que o senhor tirou. Porém, óbvio da porra. A minha jovem está me ajudando, muito obrigado. Bora, Fortaleza. Dois reais para três pessoas. Não há paz, não há mais não. Até o cidadão também, pô. Tá certo, pô, não. O padrão se tivesse pongo, não ia ser pongo preto. O que eu faço é mágica, patrão. Não é mágica, não é mágica não. É, vou negar o muro, vou negar o muro. Vai em Manaus, vamos lá Guilherme. Vamos estar lá em Manaus, no nome de Jesus. Alqueçada de São Paulo, terra maravilhosa. Por isso que eu fico em Fortaleza. Não, Guilherme, você recebe Guilherme. Você tem que pagar ainda. Mas rapaz, não se meda não. Eu imagino esse velho, sendo vizinho da gente. A velho fofogueira da porra. A senhora botou ou tirou. A senhora aqui, cinquenta centavos, viado. A senhora quer ser turista uma praga dessa. Deus é mágica. Mas a jovem também. R$3,00. Seu olhar-se não é falso. É não. Acusou, olha aí, não acusou. Ele tem caixeira. Eles são de onde? São Paulo. Porque eu não falo agora desse ano, parada gay. Aí não é outro mundo. Tu vai dar uma lanciana? Tu lembra daquela vez, tu foi? Três anos atrás, mulher pavão. Tu foi, não. Tu foi, não foi. Se chegou lá de mulher pavão, já vinha com o rabo aberto assim. Pensou que o viado, ele era o viadão da porra. Não, não. Não, não. Não, não dá, não. Nem com o bem, ó. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Oi, a cara dele. Oi, a cara dele. Oi, a cara dele. Eu vou levantar você, cara. Não, meu filho, você tem que se enterrar, pra deixar eu trabalhar, pelo amor de Deus. O chão tá tão bom e tu não começava. Vendo aí, né? Aí, depois disso pro viado é eu. Vou pular no pé. Vem lá de Santos. Então pula no aro. É Vitória, né? Pula no aro, pula no aro. Pula no aro. Pula na roda. Na roda. Pronto. O senhor quer que eu pule? Na maior ou na menor? É na maior. Então vem as botas suas aqui. Você nunca encontrou os dois, você tá encontrando hoje, maluco. Então pronto, você é um doido meio que eu só piquei. Não é? Mas eu fico baixinho dela, né? Ah, é? Não é? Eu tô esperando de coca, né? De coca. Vou dizer que o senhor fica de coca. Dizem que as coisas tá ruim pra mim, patrão. De coca eu como até dia. Imagina o senhor. Tô esperando, hein? Vem, vem pra cima. Não, não é assim não. Eu não trabalho empregado com o senhor não. Não. Eu já trabalho na rua pra não ser mandado. Vem, 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 vem. Eu vou ver você pelo buraco. Aí vem pelo buraco. Mas nem agora não. Só vai demorar 4 e 10 minutos. Pera aí. Que eu vou finalizar o show bem bacana. Finalizar bem legal. Vem aqui no ferro pique. Está no pique aí, ó. Valoriza o trabalho do artista. Tá bom? Ó o celular. Vem lá. 8599... 946... 946... 946... 403254. Mas eu tenho isso aí. Pessoal da live também aí. Pessoal que tá vindo lá lá assistindo também. Tanto no meu Instagram. No meu Instagram tem aí, ó. O que é isso? E agora a final da live tá no quê? No Tik Tok. Quantas pessoas assistindo, quantas pessoas vindo a live aí no Tik Tok? 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Olha aí, ó. Presente aí. Ausentes? É até isso, mano. Gente... Não é lascado. Mas o pessoal que quiser ajudar, faz o pique aí, ó. 85996... 40... 32... 54... 54... Beleza? Vamos finalizar bem bacana. Aqui, faça o pique. Vamos lá. O pessoal queria fazer. Não tenho medo. Não, baixei essa placa dessa próxima vez. Vai todo. Eu fazia no show e o pique dele ali botado. Não. O pique dele? Não. O que você arrumou esse louro, José? Rapaz só se for medo. É o velho da lancha. É o velho da lancha. Aí era rico. Aí tinha dinheiro na fábrica. Na cabeça da pista subindo lá pra São Paulo. Não era, patrão? Aí acabou a fábrica, tá só você, pô. Lá vai. Era. Deixa eu pular. Vai pular nesse lado. Vou agora. Esse jovem de cabelo cacheado. Segura pra mim aqui, pô. Lá, meu jovem. Pode deixar a normalidade aí que ninguém neva, não. Como é teu nome? Que nome? Samuel. Samuel. Segura aqui desse lado, Samuel. Usa uma maconhazinha? Não, não, não. Não, não. Meu negócio, chama o João. Tá lá. Depois chama o João pra segurar. É, é. Quatro idade? Quinze. Ela é a namorada? Namorou quanto tempo com ela? Fazer um mês amanhã. Um mês? Eita, um mês. Tá conversando aí, né? Já comeu? Já. 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 Se caso eu pular e errar, que cortar a sua mão aí, machucar a sua mão, pra não sujar o ar de sangue, você limpa com o jornal. Quinze anos de idade. É virgem? É virgem. É virgem. Se preocupe, vai não. Vai perder hoje. Como é o nome da sua namorada? Damiris. Damiris? Ou é Damiris? Damiris. 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 Cadê? Aqui. Tu tá com ele por amor ou por interesse? Por amor. Por amor, que ele não tem nada de interessante, né? Vocês estão aqui vendo Fortaleza? Qual é o bairro? Petino Cunha. Petino Cunha. Petino Cunha? Vem a carteira. Já guardei, graças a Deus. Pronto. Essa jovem aqui de São Paulo, segura aqui pra mim, por gentileza. Como é seu nome? Mara. Tô conhecendo você. É a bancora da Jojo Tadinho? Ainda não. Não tenho mais que eu. Estão vendo. Me ajude aqui, por gentileza. Casada, solteira, namorando? Estamos lá, né? Na pista. Na pista. Cuidado com os carros pra não passar por cima, viu? Na pista. Eu vi nada com os carros pra não passar por cima. Aí tá de férias? Já sabia. Eu sou professor. Hein? Sou professor. Férias, né? É da sé... É professora? Então pronto. É minha amiga de profissão. É. Pronto. Tamo lascado também. Não, aí não se preocupa não, que aqui é ligeiro. Antes de eu pensar em levar, já levaram. Só pra me aquecer o braço, tá bom? Só pra me... Aquecer o braço. Você tem fé em Deus? Senhor! Isso. Fale com ele, que você vai pra perto dele agora, viu? Olha só que vai. Mas não era mesmo que era só. Não era mesmo que ele derrubou. Viu? Viva isso, velho. Mas pra tudo é a primeira vez. Mara? 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 Eu corto o jornal com o chicote na sua mão, Mara. Você joga o menor, segura o maior. Se pegar na mão, grita porque dói pra caralho. Primeiro dedinho que eu vou arrancar é esse que tá assim de ladinho. Aí que eu choro. Mara, eu moro em que parte de São Paulo? Agora na Zona Leste. Na Zona Leste. Se caso eu errar e você morrer, não se preocupe não. A morte já tá ali pra levar, ó. Olha ali, Mara, buscando vocês. Onde do mesmo interesse. Se não for a morte é mandado por ela, viu? Parece. Mara, saia do jornal um pouquinho, aí ele pega logo meus olhos. Olha, olha, olha. Tô brincando, Mara. Eu sou profissional de 10 vezes e eu erro 9. Aham. Olha a cara da Mara. Ô coragem da porra. Tá nervosa? Não, vamos lá. Tá pronto. Pode confiar. Se eu só vim dar calma um pouquinho, que é pra poder dar certo e cortar o jornal inteiro. Não dá pra virar pra ela. Aí, agora não mexe, Mara, ó. Não mexe, não mexe, Mara, não mexe, não mexe. Joga o melhor, Mara. Segura o maior, Mara. Joga o melhor, Mara. Joga o melhor, Mara. Joga o melhor, Mara. Segura o maior, Mara. Olha só, Mara. Segura, Mara. Não mexe. Vira o jornal, Mara. Vira o jornal. Opa. Aí, o pessoal diz que é a loura que é burro, né? Eu sou uma loura, mas ia zoar até uma hora. Você não tinha minha loura, então, é? Ixi, tá nervosa. Não mexe, Mara. Eu não erro. Não mexe. Joga o melhor. Segura o maior, Mara. Tô gostando. Ou tu é corajosa, ou tu é turda. Só que legal, né? Fazer com a mulher brigada. Deixa eu fazer com o macho e o macho. Eu falo sem perna. Vem cá, meu jovem. Aqui é homem, aguenta porrada. Abre o jornal pra mim, abre. Abre e vamos até o final. Vai, bora, bora. Vamos ver o teu nome, hein? Samuel. Era Samuel. Vai virar afinado agora. 15 anos de idade. Estuda ou trabalha? Estuda. Estuda. Tá estudando mesmo ou tá só indo comer a merenda? Estudar. Tem que estudar. Porque se não estudar, tá aí, ó. Eu tô no meio da rua aqui, se lascando. Tá vendo? Isso aqui é porque eu nunca escutei minha mãe. Se eu tivesse escutado minha mãe, aí sim, era diferente. Guilherme, né? Eu corto o jornal, jogo o menor, segura o maior. Ó, ó. Jogo o menor, Guilherme. Segura o maior. Vai, Guilherme. Vamos até o final. Ô, rapidez da porra. Tu é cearese ou é baiano? Cearese. Cearese. Uma rapidez dessa. Se eu cortar, não cortou não, Guilherme. Jogo o menor, Guilherme. Jogo o menor. Beto Carreiro morreu, mas deixou eu. Vai morrer também. Ó. Jogo o menor, Guilherme. Eu boto chicote aonde eu quero. É esse pedacinho mesmo que eu vou cortar. Não mexe, não. Jogo o menor. Isso. Sou profissional. Não mexe, Guilherme. Jogo o menor. Vou deixar bem retinho. Bora, Guilherme. Deixa o pai do lado. No meio, no meio. Jogo o menor. Isso. É isso aí mesmo, Guilherme. Não mexe, não. Jogo o menor. É isso aí mesmo, Guilherme. Não mexe, não. Qualquer mamãe é tua. Vou fazer melhor. Vou lhe mostrar que eu sou profissional. Olha. Tá gelado, Guilherme. Olha como eu sou profissional, Guilherme. Jamais eu vou trazer você, meu. Show que eu vou machucar. Sou profissional. Guarde duas não, Guilherme. Guarde duas não. Estiga o braço. Estiga o braço. Estiga o braço, Guilherme. Mexe, não. Não é. Olha a piroca. Vai, Guilherme. Segura, Guilherme. Segura. Olha, Guilherme. Segura. Agora, Guilherme. Estiga o braço. Vai. Para nós vir aqui. Fecha os dedos. Fecha os dedos. Faz cem mesmo no meio. Vamos ver se vai dar certo. Quem vê se vai dar certo? É agora. Você é doido, Guilherme. Como é que é? Você é doido? É doido. É doido. Guilherme. Que voz é essa, Guilherme? Está vendo aí? Está vendo aí. Não tem, patrão, com o senhor? Muito alto. Você é o famoso seu cérebro. Mas ele mostra o seu cérebro. Guilherme, quer que eu corte? Vou que eu pule logo para encerrar. Vai, vai. Pode pegar tudo. Não tem nem não. Não é tu não. Corta ou pule? Corta ou pule? Não sei, vai. Sei lá, vai. Parra mágica aí. Que mágica, não é mágica não. Mágica é se eu fizer teu dedo sumir. Isso é mágica. Deixa eu pular logo, Guilherme. Segura para mim por lá, vai. Cadê os apóstolos do Guilherme? Deixa eu pular. Segura aí, Guilherme. Vai, vai. É um apóstolo do Guilherme. Vai, vai. Vem, sincera. Me parece que eu tô filmando uma coisa dançada. Certo, eu fiz o raiva. Deixa a gente começar rápido. Não dorme de noite. Vamo lá. Vamo. Desculpa pela demora, obrigado a vocês. Finalizei o meu trabalho. Vocês que são de fora, e vocês que são fortalecenses, cearense, sejam bem vindos ao meu jogo, sejam bem vindos ao meu trabalho. Beleza? Porque essa joga amarela não parece um bagote tilito? Pode. Tá não. Isso é pra não se perder. Com o paredeixo. Te bagazei? Tá certo. Fala pra comigo, véi. Olha lá, vai. A gente vai precisar. São os filhos de Deus. Chegou pra mim até a marca que é dos filhos de Deus. Os filhos do Satanás fica lá atrás. Isso. Eu gosto de trabalhar com a questão de Deus. Vem, a Jove também. Tá grávida? Aí não é buscada. Olha lá, vai. Deixa eu mais pra brincar. Vem mais só pra organizar. O Jove tá com a mão na piroca, vem também. Isso. A lança também aqui, toda de preto. Vai, vai. A pessoa pega aqui a cortina, faz uma saia o vestido, né? Legal, bacana. Oi? Hein? Eu não trabalho empregado passeado, não. E ela tá toda de rosa. Parece iogurte, né? Tá brincando, você agora. Tem pessoa que tá de férias e é apressada. Eu imagino uma pessoa dessa na cidade dela. Ela anda as correntes. É que é pressa e futuro é a morte. Tem que ser que nem baiano. Tem alguém da Bahia aí? Tem? Baiano? Ali da Bahia. Pode levantar a mão, a coragem. Tá vendo? Tem que ser assim. Baiano? Você tem que chamar a Bahia assim, ó. Se chamar, você deita. Um baiano assaltando a coragem, é rápido é isso. É o assalto aí, vai. Um cara com medo, agoniado, tem pressa, não. Mas seja bem-vindo a Jove da Bahia. Já cearense, não. Nós cearense aqui, nós juntos é assim, ó. Doido pra roubar. Eu tô brincando, gente. Eu sou cearense, sou ladrão também. Meu filho não atrapalhe, não. Eu fico na tia fazendo um show e você usar a sua droga, fique por lá. Fique, rapazinho. Desculpe pelo palavrão. Eu tenho criança, eu não gosto nem de falar palavrão, mas me zangra, eu fico logo zangado. Olha, puta que pariu, irmão. Olha o bichinho ali, ó. As crianças nem apanham esse nome. Eles decoram. É. Aqui minha filhinha, vem cá. Minha princesinha, oito anos de idade. Também não queria ouvir a filha da porra. Você tá brincando, senhor. Vamos lá. Quem quiser ajudar, tá feito aí. Ajuda aí, beleza? Vamos pular pra encerrar. Deixa eu tirar aqui pra atrapalhar. E eu, e eu? É agora. Calma aí, Alex. Tenha paciência que nós chegamos lá. Deixa eu soltar aqui. A gente tá aqui. Eu vou fazer o primeiro saldo. Eu paguei o meio do carro. Eu atendi. Não, mas não se preocupe não. Porque o primeiro saldo é o meu. O segundo saldo é o seu. Eu faço o primeiro e você faz o segundo. Pode ser assim? Eu faço o segundo ou não? É. Eu pulo no menor e você pulo no meio dessas facas aí. No meio das facas pra se lascar logo. Nós viramos já atrapalhar com esses patinhos. Tem quem pega outros aí. Tem alguma coisa aí. Tem um patinho desse aí, meu amigo. Que a gente tem facilidade pra correr, né? Tem quem pega. Até o vento leva ele, ó. Cuidado que ele mata um rapaz aqui, o bichinho. Pra finalizar aí, ele vai pulando aí no ar, né? O sapato. O Roberto não tem chulé, não. Quer dizer, não tinha. Não sei hoje. Beleza, Alex. Tá preparado? Eu tô preparado. Vou pular no meio de facas. Eu boto o meu aqui. Bota o meu ali de lado. Aí só a filha do Roberto. Não, Roberto. A gente tem quatro meninas. Quatro. Três amigos. Três, não. Aqui, três. Aí essa daqui. É pra dois, né? É dois. Você tem três, olha. É três. É mais... Eu quero mais sete. O diabo é aí? Vai montar uma faca, ele quer menos time de futebol. É. Olha o Roberto furando agora. Vocês cuidarão que ele já sai levando as carteiras. Nossa! É um pagador. Vamos lá! A gente não vai dar as facas agora. é isso aí, passar o show Dilma aí com o polegar, né finalizando aí o show dele encerrando aqui o vídeo por aqui, pessoal, já deixando aí um grande abraço a todos e até os próximos vídeos se Deus quiser, até mais